Quer saber como escolher este ideal para você? Fica aqui que vamos te contar! Oi, aqui é a Lília e a Júlia. Hoje trouxemos um vídeo completo comparando as pequenas diferenças de três modelos de cenas residenciais com tamanhos diferentes. Escolhemos os modelos de SPIC, TR2, TR3 e TR4, que na nossa opinião tem o melhor que os benefícios. Vamos lá? A TR2 é uma esteira para caminhadas, para iniciantes e pessoas leves. Se for alguém bem leve, até 70 kg, dá até para dar uma corridinha leve. Mas o foco dela mesmo é caminhar. A TR3 já aguenta uma caminhada mais forte, pessoas um pouquinho mais pesadas, até uns 85 kg. Ideal para caminhadas curtas ou longas, ou corridas curtas, de até 25 minutos e 9 km por hora, aproximadamente. Já a TR4, além das caminhadas mais fortes, ela já é feita para corridas leves. Então, pessoas de até 85 kg já conseguem correr até uns 11 km por hora, por 30 minutos seguidos, por exemplo. Para pessoas mais pesadas, que querem correr ou quem faz corridas longas, a gente indica modelos superiores, como o caso da Speedo TR5. Uma dica importante. Você pode nos perguntar, mas por que estão falando em 85 kg se o limite de peso delas é maior? O limite de peso que aparece nas especificações de qualquer esteira é o limite máximo. E nunca é bom trabalhar no limite, nem tão próximo ao limite da esteira. Igual a um carro. Se você for usar o seu carro a 200, 220 km por hora todos os dias, ele vai ter um desgaste super precoce. A mesma coisa acontece com a esteira. Se você trabalhar próximo ao limite de peso e ou velocidade, ou ainda fizer períodos longos de corrida, em uma esteira para corrida leve, ela vai desgastar precocemente. Então, recomendamos trabalhar sempre com uma margem de segurança, ok? Quanto maior o espaço da lona, mais confortável será a sua esteira. E lembre-se que 10 ou 20 cm a mais faz pouca diferença em um espaço na sua casa, mas muita diferença no seu conforto. Um motor forte não necessariamente é uma esteira mais forte, pois tanto a qualidade do motor, quanto a robustez das demais peças fazem muita diferença na resistência e na durabilidade da esteira. Por isso, é importante procurar marcas boas com boas avaliações. Os três modelos da Speedo possuem marcação de tempo, distância, caloria, velocidade, batimento cardíaco e programas. As três esteiras possuem sensor de batimento cardíaco por Hand Grip. Mas aqui também vai uma dica. O Hand Grip tem aproximadamente 85% de precisão. Se você quiser ter um acompanhamento mais preciso de batimentos cardíacos, o ideal é usar uma cinta de monitoramento cardíaco que conecta a um relógio ou a um app no seu celular. Quando a esteira tem inclinação manual, trata-se de uma leve inclinação, onde o usuário terá que ajustar a altura manualmente. Já a inclinação eletrônica, o usuário fará essa mudança direto no painel da esteira, durante o seu exercício, criando realmente uma subida, o que vai possibilitar intervalar, intensificar o seu treino e acelerar o ganho de condicionamento físico. As três esteiras são dobráveis, o que facilita guardar, deslocar de cômodo se precisar e ocupa menos espaço. É isso, gente! Esperamos que esse comparativo te ajude a escolher a melhor esteira para o seu perfil. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te responde. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau!